Oferecer essa música a família Nazaré e a família Pinto. Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minhas letras, a professora ela veio brigar comigo, porque eu perdi a última caneta que eu tinha, não brigue professora, porque eu vou comprar outra canetinha, caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minhas letras, tchau pra vocês. Essa foi oferecida por Nicodema, motorista da ambulância da Mangabeira, que é Manel Gomes arrebentando todo o Brasil inteiro, tá certo.